Olá, beleza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, sejam bem-vindos, galera, ao nosso GTA, galera, e hoje vamos ter, acho que dois vídeos de GTA, então eu tô decidindo ainda, tô vendo. E é o seguinte, mano, hoje vamos estudar um carro novo que saiu ontem, que é um carro, tipo, Insurgent, tá? Ele é um carro meio ponta grossa, entendeu? Já veio com meio tranca, e cabe muita gente, e ele é tão forte quanto o Insurgent, eles, pra ele explodir, cara, são três rockets, então é muita coisa, tá? E o mais legal, cara, ele corre muito. E pra dar uma força aqui, às vezes, pra participar, pra o vídeo ficar mais gostoso, além da quebra-cabeça que eu acabei de fazer aqui, é o Toco Assassins e o Junior Punk, velho. Caramba, velho. PC. Vocês tão boas? Vocês tão boas? Vamos. O Junior tá perdido, ele não sabe o que tá falando aqui. É que eu falo por cima do outro, eu não tô entendendo nada. Eu também não. Vocês tão boas? Pronto, é isso aí. Galera, se liga, velho. Esse carrinho aqui já peguei um da Mary Kay, entendeu? Mas é claro que esse... Vamos cuidar dele, vamos colocar ele numa corzinha mais bonita, entendeu? E o legal, galera, que é o seguinte... Ah, e o Junior e o Assassin tá entrando aí na sessão, uma hora eles entram. E, ah, e outro detalhe, amanhã o rolezinho vai ser com esse carro, beleza? Ó, tá vendo aqui na frente, galera? Ele tem uns buraquinhos, ó, ó, ó. Uh, mas dá tiro pra caramba, mano. Isso aqui é bom pra fazer mercenário, hein, velho. Eu já tô com saudade de fazer mercenário, na moral. Ixi. Vamos lá. É, moço. Aí, depois de tu blindar ele na customização, são cinco rockets, tá? Sério? Caraca, então ele é o melhor carro pra fazer em teu mercenário, velho. É, moço. Minha nossa. Ah, saiu customização pro Insurgent também, tu viu? Não vi, tem raiva de quem viu. Não viu, moço. Zoeira. Nossa, as perguntas é tipo, o quê? Era um bom atalho, gente. Não xinga, menino. Vamos lá. Depois fala que o freguês meu é no Rocket League, é o quê? É pacto. Não, tá bem. Que freguês, rapaz. Você quer um X1, então? Você quer um X1 depois? Não, X1 eu não sou bom. X1 eu jogo mal. Já começou com as desculpas, né? Daí ele vai upar o vídeo na hora, né? Vai falar que tá lagando tudo. É, vai na BGS lá. Na BGS ele tomou uns 10x0 e ficou chateado. Foi 7x1, mas tudo bem. Isso porque eu larguei o controle, galera. Protetor de farol traseiro. Protetor de farol. O que é isso, mano? Uma gradezinha. Não tô vendo essa grade. Ué, no farol? Não, não tô vendo diferença nenhuma no farol. Ele muda a cor. Não. Eu, é, pulei. Motor, então. Vamos deixar ele mais rápido do que ele já é, galera. Escapamento. Escapamento é bolado. Escapamento tá na lateral aqui. Então, se fechar a lateral, ele fica embaixo. Entendi. Mas eu vou colocar lá embaixo aqui. Tipo, eu gostei. Eu achei legal. Explosivos não. Grade radiador. Vamos ver. Narigão. Que narigão que ele fica. Cara, gostei normal. Vamos, capô. Eita, mano. Esse capô, velho. Eu sou de capô. Tá, o capô eu não achei tanta coisa diferente, não. Ah, ele fecha o capô inteiro em carbono, né? Ou da cor que tu pintar. E achei bem feio. Deixa eu ver. Galera, ó. Eu vou mexer com o capô depois que eu decidi as cores. Aí a gente volta lá, entendeu? E o Neo, a questão do Neo é a mesma coisa. Vamos lá. Plaquinha. Vamos colocar a Negona. Que, inclusive, eu preciso fazer a placa do monta. Até hoje eu não fiz isso. Deixa eu ver. Emblema do comando. Ah, eu também não fiz a placa personalizada, né? Tem que ter o aplicativo. Tem que fazer isso aí. Olha, galera. Olha só, então. Já tem uma certa noção aqui. Se a gente fizesse ele pretão e com os detalhes laranjo que é a cor do comando, eu acho que ia ficar legal. Mano, ele branco fica parecendo, sei lá, uma ambulância. Olha ele vermelho. Que bonito também. Laranjão. Cara, olha. Minha nossa, ele todo laranja. Meu Deus. Fica parecendo o trailer de família. Pra viajar. Amarelo. É, galera. Olha, ó. A ambulância aí, ó. É, galera. Eu vou... Ó a cor do comando do Sasuke. Azulzão. Ficou bonito azul. Gostei. É, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar preto mesmo. O preto ficou legal. Gostei. E o preto carbono ainda... Não, o pretão. Vamos tentar fazer ele tipo um quase semi-Batmóvel. E aqui as outras cores, né? Então aqui a gente pode... Olha só. Vermelho lava. Ficou legal. Deixa eu ver o que mais nós podemos fazer. Laranjão. Vamos ver esse verde aqui. Quer ver o que eu acho da hora? Você colocar a proteção do capô, nível 3, cor secundária. Aí a cor secundária você põe um prata escuro, tá ligado? Quase um preto. Fica da hora também. Então dá contraste com preto. Bacana. É verdade. Olha só. Amarelo ficou bacana. Bronze. Bronze também não ficou nada mal. Mas olha só. Chega no laranja, meus olhos brilham de amor, entendeu? Vou deixar rosa. Rosa salmão. Em homenagem ao Junior Punkzão. E, rapaz, não sei de nada. Vou deixar rosa assim, ó. Realmente, galera. Vou deixar a laranja. Vender não suspensão. Bom, como aqui é um GTA, então a gente sempre coloca suspensão baixa. Na vida real, galera, isso não existe, tá? Você vai detonar teu carro. Ainda mais num carro desse daí. É, então. Carro mó bruto, tá ligado? Bom, já vem com prova, né? A prova de bala, tipo de pneu. Você coloca off-road? Ele é off-road, né? Off-road, sim. Um off-road é muito animal. Gostei. Deixa eu só fazer um teste. Deixa eu colocar uma roda de luxo, só pra ver como é que ele fica. Nossa, mano! Aí fica tuning, mano. Aí fica a responsa. Fica parecendo aquelas Land Rover. Sim, fica parecendo um SUV de cidade mesmo, urbano. É, então... Não, que off-road o quê, Fih? Vamos nessa SUV de cidade. Land Rover. Land Rover. Rover. Legal, gostei. Tá, agora vamos pintar a cor, né? Deixa eu ver. Tem como pintar? Tem. Tem. Ah, vou pôr laranja ali pra combinar com os detalhes. Não tem o laranjinho? Tem. Pronto. Tá aí. Claro que tem, mas... Tem. Ó, fumezão igual, né? Tem que ficar escuro aqui. Ninguém pode ver quem tá por trás. Agora sim, a gente volta. Vamos dar uma olhada aqui na grade do radiador. Vamos ver qual que é a grade que mais fica legal. Eu gostei dessa aqui, ó. Ficou... Ou não. Ou sim. Deixar. Boa. Capu. Agora sim, a gente consegue ver melhor. Olha, com os parafusos aqui. Legal. Laranja, galera. Ficou legal. Gostei. Esse aqui tá parecendo muito bombeiro. Mano, olha esse carro, velho. Como é que tá um carro? Mas ele é mó bonito, velho. Pra um carro blindado, você vê os blindados que tem. Kuruma. Tem o... O Insurgent mesmo. Esse carro é bonito pra caramba aí, mano. Sim, sim. É, galera. Eu vou deixar os parafusos laranjados aqui. Eu poderia deixar ele, tipo, assim, ó. Tipo... Olha, ele fica um cara de Transformers. Agora que eu me liguei. Se eu colocar aqui, ó. Cara de Transformers puro, mano. Que legal. Ah, galera. Na moral, eu vou deixar a DG. Desculpa, desculpa. Tá? Eu achei bonito. Meu coração ficou fogoso. Então, é assim que tem que ser. Entendeu? Eu só acho que atrás... A gente podia mexer atrás, cara. Não tem como mexer e colocar um laranjinho atrás também? Não tem. É, galera. Então é isso. Finalizamos nosso... Nosso... Nosso Tuning. Cadê o dos meninos? Olha o... Olha o do Junior. O da hora, né? O meu só tem a moto. O meu tá ali estacionado na vaga. Deliversou o Econome. Sim, mano. E olha só. Aguenta porrada. Tira o não, Beg. Viu, galera? Aguenta porrada pra caramba. Oh, 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 menino. Você é doido. Agora é o seguinte. Eu tô esquecendo de um detalhe muito importante. Eu tô esquecendo da cor do neon embaixo, né, galera? Vamos colocar aqui. É, moça. Aí não pode. Mano, vai ficar só o sangue nesse laranja aqui, mano. Você tá maluco. Vai atropelar a galera no mercenário aqui. Deixa eu ver. Sai, Junior. Filha da mãe. O que você tá fazendo aí, velho? Tô namorando. Eu caí em cima dele com a moto-foguete. Eu caí em cima do Junior. Isso, é derrota. Vou pra outra sessão. Olha ali a moto indo embora, Junior. Se matando sozinho. Eu botei na parede, a moto foi. Beleza, galera. Acabei colocando laranjão. Esse aqui vai ser o laranja porreta, mano. Pronto. Esse vai ser. Legal. Gostei. Agora, se atirar no cara, por exemplo, lá... Será que aguenta? Ué, por que o meu não tá atirando? Aguenta, aguenta. Não sabe? A metralhadora não explode ele, não. Ih, não consegue, né? Aí, ó. Ih, ele consegue, velho. Sai. Bora, vem cá. Vem cá, menino. Vai atirar no seu equipe, tio. Vai lá. O que você tinha falado da minha mãe mesmo? Volta aqui. Volta aqui. Eu não falei nada, rapaz. Ah, rapaz. Vem aqui. Vem aqui. Eu quero brincar aqui, mano. A gente não sabe brincar, né, Azaz? Existe quando eu tiro a minha moto, mano. Deixa eu ver se ele é bom, mano. Não, eu quero ver quanto dura. Vamos ver se é pesado, Azaz? Diz aí. É, deixa eu ver aqui, ó. É, né? Não, Azaz. Deixa eu ver quanto tempo que ele demora pra explodir um carro. Vamos ver. Nossa, pegando fogo, bicho. Sai correndo, lindo. Tá pegando fogo, lindo. Tadinho. Eita. Olha que tá tomando bazuca. Ah, Azaz, vamos fazer esse teste, então. Vem cá. Você já atirou a primeira, vai. Vamos ver quantos... Quantos RPGs... Mas pera aí, vende. Deixa eu sair do carro, velho. Deixa eu sair. Vai. Três. Três. Um. Aguentou três. Quatro. Quatro. Cinco. Nossa, aguentou cinco. Seis. Caraca, aguentou seis. Ah, sai carro. O outro chegou dentro do metido ali. Não, mano, ele é infinito. Ele é infinito. Já explodiu, não? Não, ó. Ui. Mano, já explodiu sim, não é possível. Agora explodiu. Caraca, foram dez, mano. Obrigado, Assassin. Caramba, vai. Dez, cara. É muita coisa, mano. É muita. Então, pera aí, deixa eu ver aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar C4s aqui no carro do Júnior. Ó, eu coloco três, o Júnior coloca três, você coloca três e a gente explode todo mundo, vai. Pera, tira a polícia aí, Assassin. Senão a polícia vai atirando a C4 aqui, vai dar ruim. Ai, já morri. Um, dois, três. Um, dois, três. Quando vocês quiserem aí. Não explode não, pera aí. Pera aí. Tá, vamos fazer o seguinte, vai. Eu vou colocar três nessa lateral, Assassin. Coloca em cima do carro. Coloca três no capu lá. Ó lá. Um, dois, três. Aí o Júnior colocou três aqui e tem três aqui. Vem cá, Júnior. Vamos ver. Coitado do meu carro, velho. E agora? É um de cada vez ou não? Eu acho que se um de nós explodir, já explodiu tudo, mano. É. Então vai. Um, dois, três, foi. Uh! Isso! Nossa! Caraca, o cara deu até pra cima, mano. Fica difícil, Assassin. Explodiu até de novo, mano. Não, foi colateral da explosão do mundo. O Júnior colocou os NPCs aqui correndo, velho. Minha nossa. Bom, galera, então eles vão finalizar o nosso tuning com esse carro aqui. Colocamos nota de 0 a 5. O que vocês acharam do meu, né? Ficou bonitão, preto com laranja e tal. Não ficou tão bonito assim, eu sei. Mas eu acho que ficou legal pra gente dar umas atropeladas na galera de mercenários. Por que eu tô falando muito mercenários? Porque realmente eu acho que vocês me convenceram a realmente trazer mercenários pro canal. Então se vocês querem ver mercenários, então mais de 10 mil likes nesse vídeo aqui. Que o próximo mercenário que eu fizer será exatamente com esse carro. Valeu? Obrigado, Júnior Puck, pela participação. Valeu, mano. Valeu pelo convite aí. Eu quero ver muito like nesse vídeo, hein, galera? Isso aí. Valeu, Assassin. Valeu, moço. Tamo junto, galera. Não esquece do like. Isso aí, galera. Forte abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no canal. E fui! Tchau, tchau.